Isso, Silvia, foi uma operação conjunta entre a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil, através da DECOM, a Delegacia de Defesa do Consumidor. Tudo começou quando próprios funcionários dessa grande indústria farmacêutica, perdão, ali de Anápolis, começaram a procurar os órgãos responsáveis para denunciar um grande índice de pessoas adoecendo ali dentro. E aí a gente sabe que houveram esses últimos decretos, algumas restrições, algumas regras a serem cumpridas. E aí essa operação foi desencadeada. Eu converso agora com o delegado, o doutor Webert, o Leonardo. Muito boa tarde para o senhor, obrigado pela presença aqui. Começou com esse trabalho da Vigilância Sanitária e o que a polícia acabou, então, encontrando ali nessa indústria? Boa tarde, Mônica, Silvia, todos da Record. Foi uma demanda que partiu de um pedido de apoio da terceira Delegacia Regional de Polícia de Anápolis em relação a uma demanda que a Vigilância Sanitária Estadual havia postulado na data de ontem, porque em uma diligência realizada na quinta-feira da semana passada, algumas restrições foram impostas a esta empresa. E supostamente, de acordo com novas denúncias ocorridas na data de ontem, esta empresa não estava cumprindo essas recomendações impostas pelos agentes sanitários. Diante deste quadro, a DECOM e a Delegacia Regional de Polícia de Anápolis, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, realizou uma nova inspeção nesta empresa. Tanto para verificar suposto descumprimento das medidas relacionadas ao decreto estadual, que visa disseminar a contaminação, a propagação do vírus relacionado à Covid-19, quanto também para verificar suposto crime contra as relações de consumo, na medida em que algumas restrições impostas não estavam sendo adotadas por esta empresa. E precisou fechar? Teve alguma prisão? Como é que está sendo agora o andamento do inquérito, doutor? Após a inspeção realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil está aguardando a conclusão, mediante os autos de infrações que foram lavrados na data de ontem, para que, com base nesses dados técnicos, nós possamos instaurar o nosso inquérito policial para investigar essa empresa, tanto no que se refere à questão da possibilidade de infringência das normas previstas no decreto, que visa combater o vírus, quanto também à questão relacionada à suposta prática de crimes contra as relações de consumo. Então, a Polícia Civil, a partir desse momento, estará instaurando o inquérito policial para investigar esses empresários por essa suposta prática desses delitos. Para a gente poder resumir aí, ela continua funcionando, está inclusa numa atividade essencial, mas tem que fazer uma série de adequações até para o bem-estar, tanto do consumidor como de quem trabalha ali dentro. Exatamente. Adequações estas impostas pelos fiscais sanitários. E nós estaremos atentos, é bom lembrar ao telespectador da Record, que essa ação, no que se refere à Polícia Civil, faz parte de um plano de trabalho onde várias fiscalizações estão sendo feitas em estabelecimentos diversos, para fins de efetivar o cumprimento dos decretos. É importante lembrar que já a partir dessa quarta haverá flexibilização, tanto do decreto estadual quanto do município e da capital. Mas ainda ocorrerão algumas restrições. E a Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, bem como as delegacias regionais de todo o interior, estará atenta a eventuais descumprimentos dessas normas, sempre visando aí a tutela da saúde do consumidor e do cidadão goiano como um todo. Então, muito obrigada pelas informações. É isso, Silvia, a gente vê que, de repente, é complicado para empresas, indústrias, manter esse fechamento, obedecer essas restrições, mas acaba que se faz de uma forma errada, começa a causar prejuízo até para o próprio funcionário, as denúncias acabam chegando e a polícia tem que ir lá ver.